A paz do Senhor, adolescentes, que coisa maravilhosa estarmos juntos aqui mais uma vez para ouvirmos a doce voz do Senhor e crescermos no conhecimento da Palavra. Vamos fazer um clamor ao Senhor para dar-nos início à nossa aula. Fechem os olhos, voltem os seus corações ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta hora clamar pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus para colocarmos diante de Ti o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Senhor, que nesta hora Tu possas visitar-nos, Senhor, e que Tu possas retirar, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Tira, Senhor, toda a ansiedade, toda a inquietação, Senhor, e fala conosco, porque queremos Te conhecer melhor, Senhor, e queremos estar mais perto de Ti. Te clamamos assim pelo poder que há no sangue de Jesus e em nome de Jesus. Amém. 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 Quero Jesus que me salva Com Ele quero ir ao céu Lá no céu, lá no céu Lá no céu quero morar com meu Jesus Lá no céu, lá no céu Lá no céu quero morar com meu Jesus Vamos continuar louvando ao Senhor com o louvor quando falo com Deus Quando falo com Deus As lágrimas correm A sua presença me envolve tão forte Em paz me deito Pego no sono Pois em Seus braços Eu descanso Em cedo acordo E me levanto Pois sei que Jesus me sustentou Quando falo com Deus A luz me envolve Transporto para a eternidade Estou no plano de Deus Peço todo dia Ao meu Senhor Que salve a minha família Que salve a minha família Para juntos louvarmos Ao bom pastor Que cuidar De nós Som a luz Que cuidar De nós Som a luz Queridos A nossa aula este mês É a fé viva O Senhor revelou Que queria falar conosco Um pouco mais Sobre o que é a fé viva E por que viva? Ela é viva Porque ela vem de Deus Ela vem da eternidade E traz para o homem A eternidade Para levá-lo A vida eterna E a fé é um dom É uma dádiva É um presente do Senhor E nessa primeira aula O Senhor quer nos falar Sobre fé O firme fundamento Vamos ler o texto base Da nossa aula de hoje Que está na carta Está na carta aos Hebreus 11, 1 Leamos juntos Ora A fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova Das coisas Que se não Vem A palavra de Deus Nos ensina Que a fé É o firme fundamento E o que é fundamento? O fundamento é uma base Que é preparada para sustentar, por exemplo, uma casa Como nós estamos vendo O fundamento é colocado E depois que o fundamento já está pronto A casa será construída Vamos acompanhar A casa foi construída Podemos ver o fundamento Agora? Não Não podemos ver o fundamento Mas sabemos que o fundamento está ali Por quê? Porque a casa está firme A casa está ligada ao fundamento E está sendo sustentada por esse fundamento E nas nossas vidas A fé é esse fundamento É algo que nos faz estar seguros E inabaláveis Por que a fé é o firme fundamento? Ela é firme porque ela vem de Deus E Deus é inabalável Na palavra do Senhor Nós temos vários exemplos de servos do Senhor Que viveram as suas vidas Com esta fé viva nos seus corações E um exemplo destes servos De um destes servos é Abraão Abraão morava em Ur dos Caldeus na Mesopotâmia E ele morava ali com a sua esposa Que na época se chamava Sarai A Mesopotâmia era naquele momento E foi durante muito tempo A região mais próspera A mais importante do mundo E Ur dos Caldeus Era uma das cidades mais importantes Ur dos Caldeus Era um importante centro econômico E Abraão vivia naquele lugar Abraão vivia numa cidade Que dava para ele Todo o conforto Que aquela época poderia oferecer Mas certo dia O Senhor chamou Abraão E disse Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei Abraão não perguntou ao Senhor porquê Abraão não reclamou De estar saindo De um lugar de comodidade Abraão não duvidou Que o Senhor estava com ele Abraão simplesmente Creu E obedeceu Abraão não se acomodou Abraão imediatamente Creu E obedeceu no Senhor Então Abraão saiu De Ur dos Caldeus Que ficava na região da Mesopotâmia E subiu até Arã Para depois descer A Canaã E quando Abraão estava ali em Arã O Senhor falou novamente com Abraão O Senhor fez promessas a Abraão Ali em Arã O Senhor disse assim Abraão Eu vou fazer de você Uma grande nação E em você serão abençoadas Todas as famílias da terra Vejam que coisa maravilhosa Deus estava prometendo a Abraão Uma descendência Mas não era uma simples família Deus estava prometendo a Abraão Que dele viria uma nação E não uma nação pequena Viria uma grande nação E não seria qualquer nação Essa nação Abençoaria toda a humanidade Mas havia um problema Abraão e Sara Eram velhos Ela tinha 65 anos E Abraão tinha 75 anos E ela não gerava filhos Como seria então Uma família pequena Gerar uma grande nação Seria isso possível? Mas nada é impossível para Deus Abraão creu Abraão obedeceu E Abraão continuou a sua caminhada A promessa se cumpriu rápido? Não Passaram-se 5, 10, 15, 20 25 anos se passaram Até que Deus visitou a Sara E Sara concebeu E teve um filho E teve um filho Que se chamou Isaac E o que fez com que Abraão Permanecesse firme Durante 25 anos? A fé A fé A fé queridos Porque fé É saber Que Deus está no controle Que Deus está no controle A fé A fé que nos torna inabaláveis Porque vem de Deus Que é inabalável E Sara então Concebe um filho E tem ali o filho da promessa Que é Isaac Abraão esperou Abraão confiou E no tempo certo E no tempo certo Deus cumpriu Aquilo que havia prometido Para Abraão E passou-se um tempo E Deus chamou Abraão novamente E disse Abraão Eu quero o teu filho Que coisa difícil Para Abraão Deve ter sido Queridos Isaac Era o filho da velhice Era o filho da promessa Isaac era o filho querido Mas Abraão não duvidou A fé viva Estava no coração de Abraão Novamente Abraão simplesmente Creu E obedeceu A palavra nos diz Que Abraão levantou de madrugada Preparou a lenha Chamou os moços Pegou o jumento E partiu Para a região do Monte Moriá Onde o Senhor disse Que ele deveria sacrificar Isaac E chegando Ao terceiro dia Abraão Avistou O lugar Que Deus havia falado Para ele Então Abraão Diz aos moços Fiquem aqui Eu e o menino Iremos E adoraremos E após adorarmos Voltaremos Abraão Então Abraão Abraão põe Sobre os ombros De Isaac A lenha E segue o caminho Subindo Até o lugar Onde Deus O havia revelado E naquela E naquela caminhada Abraão Foi subindo Ao lado do seu filho Abraão estava Preocupado Não Abraão estava Ansioso Não Abraão estava Certo De que o Deus A quem ele servia Era poderoso E tudo O que importava Para Abraão Era cumprir O projeto De Deus Na vida dele E foram subindo Abraão E Isaac E num determinado Momento Da caminhada Isaac Vira-se Para Abraão E diz Pai E Abraão Respondeu Eis-me aqui Meu filho E Isaac Disse Temos aqui A lenha E temos O fogo Mas onde está O cordeiro Pai E Abraão Disse Filho Deus proverá Para si O cordeiro E eles Continuaram A caminhada Até que chegaram No local Onde Deus Havia revelado Para Abraão No monte Moriá Queridos E sabem O que Deus Fez O anjo Do Senhor Bradou Do céu E disse Abraão Abraão E Abraão Disse Eis-me aqui Senhor E o Senhor Disse Abraão Abraão Não faça Nada Agora eu sei Que tu temes A Deus Abraão Agora eu sei Abraão Que tu conheces A minha soberania Então Abraão Olha ao seu redor E vê Um carneiro Preso nos arbustos Pelo seu chifre Então Abraão Toma o cordeiro E sacrifica E sacrifica Em holocausto Ao Senhor A pergunta Que Isaac Havia feito Ao seu pai Abraão Pai Onde está o cordeiro Foi respondida Dois mil anos Depois Quando o Senhor Jesus Foi ter com João Batista Na beira Do Jordão E quando João Batista Viu o Senhor Jesus Ele disse Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Louvado Seja o nome Do Senhor Deus disse Abraão Em ti Serão benditas Todas as famílias Da terra Aqui estava O Senhor Jesus Vindo Desta família Vindo Da família De Abraão O nosso Salvador O cordeiro De Deus Vejam Queridos Deus Deus não poupou O seu próprio Filho Deus poupou A Isaac O filho De Abraão Mas ele não poupou O seu próprio Filho Para ir à cruz E morrer Pelos nossos Pecados Jesus Disse Certa vez Que Abraão Havia visto O dia dele Vejam Queridos O que aconteceu No monte Moriá Abraão Ele vivia A fé Viva No seu coração E essa fé Viva Ela vem Da obra Redentora Entra Na obra Criadora Para levar O homem A sair Dos limites Da obra Criadora E alcançar A revelação Uma nova Dimensão Onde a fé Sobrepõe Todos os limites Então ali Ali no monte Moriá Abraão Recebe A revelação De Jesus O Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Por isso Jesus disse Abraão Exultou Por ver O meu dia E viu E alegrou-se Louvado seja O nome Do Senhor Por esta fé Que nos revela A salvação Queridos E a fé Ela nos aproxima Do Senhor Ela nos torna Amigos De Deus Porque através De Jesus Cristo Nós somos Reconciliados Com Deus E passamos A ser Amigos De Deus Em Tiago 2.23 Está escrito E creu Abraão Em Deus E foi chamado Amigo De Deus Quando nós Recebemos a fé Que vem de Deus Nós nos aproximamos De Deus E como é Quando nós Temos um amigo Nós queremos Ouvir a voz Desse amigo Nós queremos Conhecer melhor Este amigo E queremos Estar perto Desse amigo A fé faz isso Nas nossas vidas Ela nos faz Ter a vontade De estarmos A cada dia Mais Perto do Senhor Para podermos Alcançar Para além Dos limites Que estamos Aqui nesta obra Criadora Para alcançarmos A eternidade Com Deus Querido adolescente Como está O seu coração? Como está a fé No seu coração? Busque o Senhor O Senhor Quer ser seu amigo Ele quer revelar Para você Um projeto Que ele tem De vida eterna Porque Da mesma forma Como a fé Sustentou Abraão Durante toda A caminhada O Senhor Também quer nos dar Esta fé Que vai nos sustentar Firmes Inabaláveis Durante toda A caminhada Louvado Seja o nome Do Senhor Maranata 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 Jesus Para te virar Eu vou subir Pois a promessa Escutarei E larga as nuvens Com Jesus Me encontrarei Desperta a igreja Vamos subir O teu lugar Não é aqui Porque em breve Jesus virá Maranata 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 Bebe e virá Maranata 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 Jesus Bebe e virá Eu vou subir Pois a promessa Escutarei E larga as nuvens Com Jesus Me encontrarei Desperta a igreja Vamos subir O teu lugar Não é aqui Porque em breve Jesus virá Desperta a igreja Vamos subir O teu lugar Não é aqui Porque em breve Jesus virá Que coisa maravilhosa querido É podermos ter essa fé que nos sustenta durante toda a caminhada Para estarmos seguros Num Deus Que é inabalável Vamos glorificar O Senhor Louvado seja o teu nome Por este presente Por esta dádiva Senhor Que chega até nós A fé Em Cristo Jesus O nosso Salvador Louvamos o teu nome Em nome de Jesus Amém Amém